Fala turma, tranquilo? Essa semana e a semana passada, está adrenalina pura no mercado, está adrenalina pura, está muito bom para operar retração de vela e reversão de preço, porque o mercado está muito instável, está bom de ver essas notícias aí do coronavírus, do petróleo, do FED, no seno aí o corte da taxa de juros, etc. Os bancos centrais estão loucura total. Então essa semana eu tive alguns wins que eu quero mostrar para vocês, que é contra isso, não são wins tão fáceis, eles são infartos, como a gente fala. Eu quero mostrar para vocês isso aqui, porque eu achei muito interessante esses wins aqui, quase tive um infarto aqui do coração, porque foram coisas bem absurdas e que eu normalmente não esperaria isso da Ike Option, eu sempre esperaria o contrário dela, mas graças a Deus foram wins bem apertados mesmo, mas deu certo e é isso que importa. Antes de mostrar, eu vou dar um recado para vocês, que para quem está iniciando, para quem está acompanhando o canal Opções Binárias há pouco tempo, acabou de se inscrever, eu quero dizer para vocês que eu já gravei dois cursos de Opções Binárias, tanto nível iniciante quanto nível intermediário. Então se você está pensando em comprar algum curso, não comprem, não comprem, olha primeiro o conteúdo que eu postei no canal, tá bom, no curso iniciante, e se você achou que foi fácil para você, então vê o intermediário, beleza? A semana que vem eu vou postar os capítulos do curso nível avançado, tá bom, amanhã eu já posto o sumário desse curso, tá bom, para vocês saberem quais serão os conteúdos abordados no curso, e na semana que vem vocês já vão conseguir acompanhar os capítulos que eu vou postando para vocês, beleza? Então recado dado aí, vamos para o vídeo e tal, o que interessa. Eu estou aqui, já gravei essas entradas, e essa entrada aqui foi uma entrada que estava pagando 100%, o PIART estava muito bom nesse momento, e eu achei uma oportunidade para operar no GBPJPY, se vocês quiserem acompanhar aqui, olha só, o preço ele deu uma esticada, é muito boa, a tendência dele era de alta a longo prazo, tendência macro, e lá atrás tinha alguns pontos de suporte, beleza? Então eu ameacei pegar algumas entradas aqui próximo, tá? Mas eu acabei não entrando, tá? Eu entrei nessa vela aqui, então olha só o que acontece, como ela deu uma esticada, e a vela apresentou uma mínima, então ela já apresentou um padrão de exaustão, tá bom, do preço. Então eu acreditei que como o preço, né, ele acabou caindo um pouco mais, e ficou bem próximo da mínima da vela anterior, eu acreditei que esse preço não iria romper abaixo da mínima da vela anterior, tá? Então no momento que eu dei a entrada, vocês podem até perceber, que eu até fui premiado, tá? Com um delay aí, né, da corretora, mas que foi um delay positivo, tá? Ele me ajudou bastante, e se não fosse esse delay, eu teria perdido essa entrada, tá? Então o que que acontece? Se o delay não tivesse me ajudado, eu teria perdido, tá? Essa entrada, eu teria perdido essa entrada, essa entrada perdedora, porque se você perceber aqui, olha só o quanto que... Por quanto que eu ganhei, essa entrada foi muito arriscada mesmo, tá? Mas o padrão que tinha sido apresentado era um padrão positivo pra compra, tá? Então eu comprei. Então olha só, no momento em que eu dei a entrada, eu entrei mais ou menos por aqui, né? Aí o gap, né, o gap não, né, o delay, acabamos jogando um pouco pra baixo, e isso me fez ganhar, né, porque se tivesse jogado um pouquinho mais pra cima, eu teria perdido. Então beleza, né, o preço ele ficou sambando na taxa, desceu, subiu, aqui também subiu, e quando ele fez esse movimento aqui de baixo, eu falei, vixi, já era, rompeu, rompeu. Eu não acreditei quando o preço ele fez esse movimento de alta, ele buscou a minha taxa e logo em seguida caiu. Normalmente a IQ Option não faz isso, tá? Não faz isso. Ela sempre tenta, obviamente, né, na medida dela, obviamente, usar a média dos preços, né, pra ao seu próprio favor, tá bom? Então, nesse caso aqui, quando o preço ele fez esse movimento aqui de baixo, eu já acreditei que seria uma perda, tá? Eu não acreditei que essa entrada aqui fosse dar uma vitória, não, porque eu acreditei que a mínima aqui, né, não seria rompida, tá? E quando ele rompeu, eu já achei que seria um loss mesmo e eu ia aceitar essa perda de 3 mil reais. Então, só recapitulando aqui a entrada como foi, olha só. E lá embaixo o número jogou na taxa. Excelente, tá? Me ajudou bastante. Então, nesse movimento que ele fez aqui, eu já acreditei. Falei, vixi, já era. É loss, infelizmente. E teve também mais uma entrada, que foi agora há pouco, que eu tive esse win aqui também. Eu peguei, se vocês perceberem, o Euro CHF, ele tem alguns padrões, tá, de instabilidade, beleza? Mas ele está apresentando zonas de suporte excelente, tá? O preço acabou caindo aqui, ó. Fez um... Um pico. Não, um pico não, perdão. Um fundo muito bom. Então, ele deu uma esticada, deu uma derretida na vela. E eu busquei esse suporte aqui, tá? Então, olha só. Quando o preço alcançou o suporte, acabei fazendo a entrada, tá? Então, essa entrada aqui, normal. O delay, vocês podem perceber que existiu também um delay, tá bom? Só que é o delay das digitais, né? O delay já está de dois segundos, aí, mais ou menos. E o preço, ele... Eu pensei, né, que ele fosse retrair bastante, tá? Eu pensei que esse preço, ele fosse dar uma retraída monstra, porque essa era a tendência, né? Eu acreditei nisso. Só que ele ficou muito próximo da minha taxa, muito próximo o tempo todo. Ele acabou subindo um pouco, né? Mas ele terminou muito próximo da minha taxa. E eu acreditei que ele fosse também me dar um loss, né? Porque é o que eu falei, tá? É que a Option A sempre tenta se favorecer na média dos preços, tá? Na média das cotações. Então, essa entrada foi muito próxima, muito próxima mesmo. Eu acreditei que fosse dar empate, tá? Pelo menos um empate. Mas, graças a Deus, como eu falei, deu uma entrada muito boa. Ela deu in. E eu acabei batendo a minha meta aí, tranquilamente, no dia, tá? E tá muito bom pra operar essa semana, tá? É a retração, é o RC e RE, como eu falo, tá? O RC e RE, que é a reversão, a correção, a retração e a exaustão. Beleza? Tá muito bom pra operar. Vamos ver se ela vai continuar, se nos próximos dias. Espero que sim, porque aí a gente faz dinheiro. Beleza? Então, turma, é isso aí, tá? Eu espero que... Espero não, até porque esse vídeo aqui não teve nenhum intuito informativo, tá? Não teve nada pra vocês aprenderem, tá? Mas, somente pra mostrar isso daí, beleza? E falar pra vocês aí do curso de nível avançado, né? Que vai ser liberado pra vocês. E é isso aí, tá, galera? Bons trades aí pra vocês. E lembrem, tá? Respeitem o seu stop loss. Valeu! Valeu!